O programa Ecologia em Ação está com o arquiteto urbanista Arno Kuhnlin, que vai falar conosco, vai tratar de alguns temas ligados à cidade de Joinville, temas polêmicos, alguns deles, e também temas de soluções. Joinville cresce, é a maior cidade do estado, que mais impostos paga e que menos retorno tem do governo estadual e do governo federal. Então, Arno, o nosso programa está começando com você. Eu gostaria de cumprimentá-lo, agradecer a tua presença conosco aqui no programa e também já fazendo algumas colocações que são ligadas à tua profissão. Algumas praças de Joinville, ruas de Joinville, foram vítimas de podas, de cortes, de motosserra mesmo. Então, a última vítima foi uma praça lá embaixo, onde começa Santa Catarina, tem até um busto de uma figura lá, mas não tem o nome do ilustre brasileiro. Eu não sei se é Getúlio Vargas, se é Marechal Deodoro, Marechal Floriano, é um busto com um dizer muito bonito, uma frase muito bonita dele. E nessa praça, há mais de 15 anos, eu plantei dois pés de Azadiracta Índica. É a árvore de Nim, é uma árvore da Índia, que é uma árvore inseticida, orgânica, e que estava ali como matriz, produzindo sementes para as pessoas que tinham interesse em cultivar essas árvores e usar a semente, as folhas, as raízes, como um elemento inseticida. O que que fez a prefeitura de Joinville? Ela simplesmente foi lá, programou o corte daquela árvore, porque uma câmara da polícia militar estava atrapalhando, as folhas estavam muito perto, provavelmente, da câmara, mas a árvore estava antes de colocação dessa câmara lá. Então, foi uma falta de planejamento. Como é que a gente, como cidadão, pode impedir que a prefeitura faça essas agressividades, essas grosseirias com o cidadão que planta uma árvore numa praça? Bom, obrigado pelo convite, mas essa é uma questão difícil. Se eu vou tentar ser um pouco histórico, eu ia perguntar para ti, onde é que está o nosso plano de arborização? É verdade, não tem, né? Essa é a primeira pergunta. Joinville tem um plano de arborização? Esse é uma pergunta. Agora, se não tem o plano de arborização, como é que o cidadão pode se comportar? Denunciando, participando. Participe de associações de classe, participe de associações de moradores, participe. Eu sei que, às vezes, é difícil tirar nosso horário de lazer, mas é uma única forma, é a união. O Arne, eu tenho notado, eu moro lá há muitos anos, naquela região do Floresta, né? E essa praça eu adotei, eu já plantei muitas árvores, mas a Conurbe sempre manda cortar. Eu não sei se eles descobrem que sou eu que planto as árvores. Eu plantei três palmeiras, lindíssimas, eu cuidei dessas palmeiras durante seis anos, quando elas estavam num porte bom e eu plantei essas palmeiras. Certamente um lojista pediu para cortar elas porque estava atrapalhando a visão da loja. Provavelmente isso. Ou alegando que o trânsito, eventualmente, tenha atrapalhado, as árvores tenham atrapalhado tanto. Mas é horrível isso aí, porque não existe um cadastro de árvores na Prefeitura de Joinville. A Prefeitura não sabe que árvores ela tem nas praças. Não tem um mapa, não tem um inventário dessas árvores. Então, manda-se simplesmente cortar e acabou-se. A praça, que eu não sei como é o nome dela, a Prefeitura que me diga, que coloque isso numa lista telefônica ou no mapa da cidade, que nem no mapa da cidade não consta o nome da praça. Então, a Prefeitura, ela que pergunta para os moradores se ela pode cortar aquela árvore. Será que essa árvore não tem um histórico? Então, é triste. A gente faz parte da Associação de Moradores de Bairro, faz parte de Consegue. E esses temas são discutidos lá. E, de repente, a gente é surpreendido com a motosserra. Tanto assim que a Associação do Meio Ambiente já está fazendo uma lista dos futuros que vão receber o título motosserra em Joinville. Não é questão só da Cunurbe, que corta. A Celeste, que recentemente, fez o mesmo. Ah, fez o mesmo, exatamente. Fez o mesmo. Ela pegou a Itaiópolis, pegou várias ruas de Joinville e cortou todas. E ninguém se manifestou mais drasticamente. Mas, além de não ter o plano de herbulização, que tem o inventário, vamos dizer, o inventário de árvores de Joinville, não tem também como se planta, como se faz a cova. O manual de procedimentos. Olha só, o local onde está a planta não é para ter um pouco de permeabilidade. Exatamente. Porque o meio-fio faz um meio-fio em volta da cova, para a água não entrar ali, para escorrer tudo para o outro lado. Até o desenho, para o pessoal da topada na calçada, quando tem calçada. Exatamente. Joinville, eu estou morando em Joinville há 53 anos. Nasci aqui no dia 21 de setembro de 1957. Naquela época, poucas ruas tinham paralepipo, mas tínhamos calçadas. Calçadas, exato. Elas eram frisadas, tinha um rolinho que frisava elas, mas tínhamos calçadas. Tínhamos muitos ciclistas. O ciclista não tinha grande confronto com o automóvel, eram poucos. Só depois de 50, realmente, os automóveis começaram a chegar em Joinville, na década de 60, na realidade. Foi na época que Joinville deixou de ser aquele formato de polvo no mapa, para ter se transformado em uma imensa ameba. Porque o carro soltou as pessoas e aí vieram as ocupações no entorno da Getúlio Vargas, no entorno do América. O Saguassu veio um pouco depois, a Tupi levou muitos carros e muitos ônibus lá para o Boa Vista, quando mudou do centro. Essa é a nossa cidade, que a gente vê. Eu estou nela um terço da vida dessa cidade. Como é que a Prefeitura tem consultado o terceiro setor, as ONGs, as associações de classe, de engenheiros, de arquitetos, para ela dividir a responsabilidade do planejamento da cidade? Olha, eu vou fazer um pequeno recorte histórico. 88, Constituição Cidadã de 88. Foram incluídos alguns artigos que mudaram a forma de participação. Diz hoje que nós somos uma democracia representativa, mas nós também podemos fazê-la sem eleger ninguém. Nós podemos nos eleger e apresentar projetos de lei com um percentual da população. Além disso, os artigos 182, 183, 184 da Constituição, disseram que a propriedade privada deveria ter função social. Em 2001 veio o Estatuto da Cidade. E nosso plano diretor é de 2008. No Estatuto existem vários instrumentos que dizem que é planejamento participativo. e nós, e a Prefeitura, o ente público, se vê obrigado a cumprir a Constituição e as leis que vieram dela. Então, hoje, nós temos o Conselho da Cidade. Parece a contragosto do ente público. Parece a contragosto. Porque o formato dele, eu digo que não é democrático. Tem maioria do ente público. Mas isso não é democrático. Exatamente. Se fala em planejamento regional ou integração regional, mas nós não temos, dentro do Conselho da Cidade, nenhum representante do Estado ou da União. Exatamente. Então, como é que eu vou ter integração regional se eu só estou olhando para o perímetro do meu território? Então, nós devíamos ter participação nesse Conselho. Dos municípios vizinhos. Eu diria que dos municípios, não. Eu diria que isso é uma ação do Estado de fazer a nossa região metropolitana. Exatamente. Como é que eu posso... Mas já preparando. Isso. Como é que eu faço? Disse hoje que está se fazendo saneamento e ao final desse governo municipal, nós teremos uma cobertura de 52%. Verdade, é. Não sei se é verdade. Isso o Marcos Schener disse aqui no programa. Muito bem. Se é verdade ou não, eu não posso ainda medir. Como vai acontecer isso? Porém, quanto de saneamento está fazendo São Francisco? Aracari, Garuva. Porque todos os efluentes vão para a nossa Lagoa do Saguassu ou o Baía da Babitonga. Exatamente. Como é que a gente pensa em dizer nós estamos saneando. Saneando o quê? Porque ali do lado tem outras cidades que fazem parte da nossa região e estão continuando a poluir essas baías. Como é que eu faço a gestão do lixo? Porque parece que quando a gente pendura um saco de lixo naqueles suportes mambembes à beira das calçadas, que estão lá mais atrapalhando, que deviam... Se é meu lixo, eu devia colocar ele dentro do meu terreno para ser retirado. E não na calçada, que é pública. Mas o lixo parece que do nosso muro para fora, ele é responsável. e a de outra. Sim, você acha que a reciclagem em Joinville é muito fraca? Muito baixa. Mas isso começa com uma educação? Essa educação tem que... Olha, vai demorar umas duas a três gerações. O Arno está se falando aqui em Joinville, inclusive vai ter um seminário na semana que vem, três dias, de sustentabilidade, onde também vai ser discutido. E eu acho que o seminário é para puxar esse tema, diz respeito à incineração de lixo. Tem um monte de empresas internacionais que estão interessadas agora nos novos governadores que estão assumindo, que não têm muita informação. Então, eles querem vender esses pacotaços porque isso representa bilhões. Então, é um endividamento muito grande para uma solução que vai desarticular todo o processo de reciclagem. Toda aquela classe pobre que vinha reciclando, que vinha coletando, ela deixa de ter uma função ou vão tirar esse ganha-pão desse pessoal. Eu só vou interromper um pouco, desculpe, mas é o seguinte, nós temos que voltar àquela palavrinha sustentabilidade. Ela está sendo mal usada. Da onde vem? Sustentar. Sustentar quem? Nós. Claro, ser humano. Mas como é que nós vamos nos sustentar da forma que nós estamos cada vez mais ultrapassando os limites? Certo. ninguém está medindo a quantidade de quilos lixo que é produzido por unidade residencial. E não se sabe para onde ele vai. Exatamente. Durante uma parte desse ano, por alguns problemas de gestão, todo o lixo que era reciclado estava indo para o lixão. Certo. Estava indo para lá. Agora já foi solucionada algumas questões. Outra que eu brinco é o lixeiro genérico. que passa no seu lixo e recolhe o produto de maior valor agregado. Exatamente. Nós não separamos o lixo ou separamos muito pouco. E separamos mal. E ainda separamos mal. E não lavamos a lata de cerveja nem de Coca-Cola. E é o seguinte. E aí, qual é o resultado final disso? Cada vez nossos oceanos estão ficando mais ácidos. Incapazes de sustentar vida nele. Isso é a palavra sustentar. Sustentar, como é que a gente vai ficar sem água? Se o nosso plano diretor diz que temos que criar um plano diretor de recursos hídricos. Mas, em contrapartida, vem um macrozoneamento que transforma a área estratégica de manancial hídrico em área rural de utilização controlada. Arno, a questão do macrozoneamento, nós vamos discutir com nossos telespectadores no segundo bloco, que é um tema muito importante. É um tema da cidadania e os joanvilenses deverão participar. Aguardem, já retornaremos no segundo bloco. a carta diretor e os joanvilenses Transcrição e Legendas Pedro Negri